Logo mais te acho, o mundo é pequeno, seu vassalão otário Te vejo como uma criança de 2 anos de idade, pra mim você não passa de um moleque Que parceiro, satisfação total, louco terrorista só O marginal, se é favela entrar na guerra, então não foge dela Não fique aí mostrando, se escondendo atrás da tela Falando que é monstrão, dizendo que vai pegar E corre pelo certo que vai pra qualquer lugar Computador não fala, só letra as palavras pra quem tá na arquibancada E faz de gente burra, até mesmo conspirar Buxicho, fofoca, só blá blá blá, pelas guias da internet Você é marionete, falando que é um homem, que eu sou moleque Menino de 2 anos aí, eu posso ser, mas que seja inteligente Não gente como você, que só letra e só faz bosta Cadê as provas, cadê os seus conselhos que dizem que você tem Que é do bem e que faz por merecer Aí atrasalado, meu calibre é o desprezo pra um verme eu me esquecer Cê conspirou, inflamou, me humilhou Safado, veja, sai, vai pra praia de maiô E pense bem, antes de você falar E pense bem, antes de você teclar Porque na bola do zóio você pode se mijar E aí já era Comida pros cachorros, sobremesa pras cadela Assim que é, ando pra frente não de ré Por isso vou a pé e pra qualquer lugar Não me interessa onde cê mora, mas eu sei onde cê tá Não sai de lá Resumindo os buchiche na internet, fofocar VACILÃO Sai do site, vacilão Aqui é a resposta pros fofoca de plantão VACILÃO Sai do site, vacilão Aqui é a resposta pros fofoca de plantão VACILÃO Sai do site, vacilão Aqui é a resposta pros fofoca Cê fechou no prejuízo, então é só chegar Lapidava as ideias, cada um no seu lugar Mas não, claro que não Você foi longe, quis mais Falou que é o bom, disse que é capaz Aí, vai se ligando Conheço os personagens, já faz mais miliano Ideia pra trocar, tenho de sobra Vou trilhando meu caminho, desiano dessas cobra Tá aí a prova, se misturou com os fofoca No YouTube falou bosta, deixando prova Fazendo fuxiquinho O homem quando é homem não paga de zé Confia o que é seu caso Malandro é seu caso Põe uma jaca na cabeça e curte a onda de palhaço Você tem nome? Pensei que veio do lixão Mas lá só tem guerreiro que trabalha pelo pão Só sangue bom E de lá não veio não No lixão não tem fofoca e muito menos VACILÃO 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 Sai do site, vacilão Aqui é a resposta pros fofoca de plantão VACILÃO Sai do site, vacilão Aqui é a resposta pros fofoca de plantão VACILÃO Sai do site, vacilão Aqui é a resposta pros fofoca Já tô ligado Pelo resumo da novela você fez um seriado Língua do povo Tá se inspirando nas novelas, tá assistindo muita Globo Aí palhaço, seja um homem não patife Não seja uma doença espalhada como a gripe Que vá de uma pessoa pela cama transpirar Procure uma igreja que possa te ajudar Quem sabe assim um dia você possa melhorar Ou se não desanda Ou se não desanda, pegue sua puta e vai pra zona E não reclama, ou no chicote estralar Na rima eu bato forte, agora pode me acessar Fala ô montão, tirar a sua conclusão Te dei motivo, agora sim te dei motivo No cenário do meu mundo, não falei seu apelido E não preciso, eu tô aqui pra conspiar É só pensar, você acessou meu vídeo pra poder me defamar Disse o montão, pagou de punk bandidão Falou que é o cão, e que vai me encontrar Sem pensar que no meu vídeo todo mundo vai olhar E me perguntar E aí parceiro, o que foi que aconteceu? Acessei mano merenda e vi aquele clipe seu Tava da hora, tinha umas mensagens de um babaca Falando um monte de bosta, quem é o jão? Tá discutindo relação, falou pra uma mina ir atrás de informação Tem nada a ver, lavar a boca com sabão Foi sem querer, se seu marido fosse irmão Pra você ver, é isso mesmo, parceiro é isso mesmo Foi dessa vacilada, desse lixo que eu lembro Fiquei na pura calma, mas por dentro corroendo Minha mulher, minha filha, minha família, tudo vendo Não tem resposta, não vou dar brecha pra esse bosta Vê se me esquece, eu nunca vi a sua foto Tem figurinha de chiclete, quem é você? Por que não veste um açaí e faz um teste pra TV? Ou se não, ocupa o seu tempo pra poder se maquiar Se ligou, ficou fodido, resumi, tá resumido Agora pode me acessar, seu vacilão Ó, vás... Vasklou... Oh oow-oh-oh-oh Vasklou Sai do site, vacilão Aqui é a resposta pros fofoca de bondão Vasklou Sai do site, vacilão Aqui a resposta pros fofoca de ... Vasklou Sai do site, vacilão Aqui a resposta pros fofoca Me ingredientes peda-lé Sai do site, vacilão Aqui a resposta pros fofoca de... Por sofoca de plantão, sai do site vacilão, aqui é a resposta pro sofoca É, ser inteligente, andar com pessoas inteligentes, morri, ser persistindo eu Então parei de ser burro e fiquei um pouco inteligente, porque ninguém é perfeito 2013, ano da vitória, assegurando no refrão Aqui é a resposta pro sofoca